Meus amigos e minhas amigas, meus guerreiros e minhas guerreiras, esse é um momento que requer muita união. Termos cuidado com os idosos, com as pessoas do grupo de risco, não sair de casa, aqueles que puderem permanecer em casa para evitar a propagação do vírus, desse novo coronavírus. Termos cuidado com as pessoas é um ato primordial. Fazer a boa higiene, lavar bem as mãos com água e sabão, procurar se balizar em boas informações de redes ou oficiais de informação, não nesses fake news que muitos estão nas redes sociais. Nós fazendo todos esses aspectos, todos esses pontos pontualmente, todos juntos, logo superaremos a crise. E logo, logo voltaremos na nossa rotina normal do nosso dia a dia. Fiquem com Deus todos e rezemos para que, de fato, essa união, rapidamente, consigamos evitar um colapso maior na crise de saúde do nosso município, estado e país. Grande abraço, vereador Jorjão.